Fala galera, beleza, meus filhos. Hoje eu vou mostrar três indo para as costas, o Cequilo, o parceiro Sombra. Sombra aqui. Então, lembrando, se inscreve no canal, ative o sininho para você baixar na posição que eu vou estar trazendo mais no canal. Então, vamos lá. A primeira, o cara está no Cequilo. O cara está se sentindo. O parceiro Zona, o cara está aqui, estabilizando o quadril, abraçou aqui por cima. O cara está aqui. Esse braço aqui, ele acorda aqui para empurrar e fazer alguma coisa. Mas ele já desce o braço. Você vai fazer o quê? Trava aqui o braço e passa a cabeça dele, dando para o outro lado. Daqui, pode jogar para frente para eu ficar de lado. É melhor até pegar essa outra manga, para não ter com defesa de meio. Você vai jogar por cima, sentando. É que eu não faço isso aqui. Vou jogar por dentro, aqui estou na frente. A partir dali, não me jogar para trás, para frente. Nem para, nem para. A ferna é para o lado. Vamos jogar para trás, para o chamele, olha. Vem do banho, a gente está colocando em contato. Você vai trabalhar no outro. Aqui vem. Trava. Vamos com a mão. Beleza? Então, essa é a primeira, colocar no braço. A segunda, beleza? O cara está aqui, você não consegue pegar o braço. Com o braço. Falando que teve. Beleza? Vou pegar aqui agora, de baixo, olha. E atrapalhando aqui. Você vai ir quase para o norte-sul, olha. E vai. Vem assim, aqui de baixo. Do mesmo jeito que estou pegando aqui. Olha, bem fundo. Vou pegar aqui do outro lado também. Abaixo da tecido do cara. Daqui, você vai mantendo o peso aqui. Para você ser feliz. Às vezes, isso vai ter alguma coisa. Aí, você vai sentar. Eu quero ir para cima. E eu volto um ou dois ganhos. Olha aqui já. Está beleza. É assim, né? Olha. A primeira. A terceira. A terceira. A terceira, olha. A terceira, olha. Eu usei a mão. O Adel aqui. Joguei. A segunda. Usei. Por debaixo da cila. Pegada. Sempre uma pegada. É fazer aqui, olha. As duas pegadas. Desenvolvado. Para ser segunda. Eu vou usar a mesma pegada do início aqui, olha. Vai relaxindo dele. Não é para mim, pessoal? Quanto mais quanto você pegar, melhor. Você vai pegar para o corpo, né? Vai ficar muito focado. Sabe? Então, nós temos que pegar o máximo para quem puder. Para ficar atrapado. Aí daqui vamos fazer o quê? Como eu não consegui pegar a menina. Eu vou usar para fazer a gola aqui. Para ela ter que ir com esse quadril aqui, olha. Por trás. Dela aqui, olha. Jogando para frente. Aqui, se as coisas terem que ficar aqui, melhor ainda. Eu já, que eu adoro o lock. Entendeu? Eu só vou subir aqui, olha. Descer. Pegar. Vamos um pouquinho. Que eu cheguei daqui. Cheguei daqui. Esse passeio não ficou ali por dentro. Ficou aqui. Mostrava que ele vai defender. Vou fazer o quê? Vou jogar a perna. Vou pegar a excursão. Lembrando que eu falei. Você não joga aqui. Que a porta bateira é para frente dele. Ou ele amaneia alguma coisa aqui, olha. Aí já. Ficou mais difícil. Posso falar? Aí, olha. Sentando aqui. Você joga aqui. E pisa o que vai pegar. Daqui é o 4%. Você coloca lá para esse passeio aqui. Puxa ele, olha. Uma pegada na bola. Botou a câmera no chão. E já. Já trava. Beleza? Vou fazer as 3 agora. Tempo geral. A primeira. O meu braço. Você tem que pegar com a tua mão. Vou vir para frente. Ficar a perna. Olha nas costas. Segunda. Tem que parar até partir, olha. Tirar aqui no norte. E aí. Você vai dar uma manga. Pegar a tua mão no outro lado. Ó. Bem justo. Travado. Olha. Vai para cima. Ele dá o ganjo. Aqui já. Estabiliza. E dança com a ponta. Segunda. E. E. Um. 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 Para só dar a próxima. Para strafabel o vídeo. Vou mostrar aí. 3. 入ere próximo. Talvez você que nós. erosão. Quero desperdiado. Se inscreve no canal. Ative o sininho right for clicking o novo vídeo e também deixa o like. Vamos ros数. Ums. Tchau, tchau